Parabéns pela tua luta. É muito bom saber que aqui no Maranhão tem muito cinema na tela, tem muito desejo, muito tesão. E poder estar nessa mesma noite com o Cláudio Assis. É sério, a gente sabe o que você significa para a gente. Sabe, Cláudio, eu sou fã. Nunca, sabe, sempre falei isso aos quatro ventos. E aguardo os seus filmes. Então é muito emocionante para a gente. Para mim, aqui, atriz, filha, está numa mesma noite em que meu pai é homenageado, em que o seu filme, Amarelo Manga, é homenageado. Isso é muito simbólico. Acho que é isso que o Maranhão na tela faz. Esses encontros, como meu pai falou. O cinema podendo ser revisitado, podendo ser invocado. Um filme, é isso, meu pai que representa a história do cinema. E Amarelo Manga, que também é a história do cinema. Então essas pontes, e com provavelmente jovens cineastas sentados aqui, ou espectadores apaixonados, porque nós também somos, a audiência também é tão importante quanto, mas é assim, é uma indústria. São muitas pessoas envolvidas. Quando o filme acontece, são técnicos... É, não...